E aí? Ah tá, porque ele estava travado, né? E acho que também mencionaram o Otto. Ah, vou falar com eles. Já pra dentro. Sim, mamãe. Tem que tomar cuidado, menino. Os amigos do seu marido correm perigo? Assim como ele estava. Como podemos ajudar? Já fez o bastante. Meu marido era um bruxo poderoso e mesmo assim não foi páreo para o Harlow. A última coisa que precisamos é aquele monstro indo atrás de você. Acho que é tarde demais. O Harlow já está atrás da gente. Então você não precisa irritá-lo ainda mais. Eu garanto que a ameaça pode ser bem pior. Por favor, eu te peço, fique longe dele. Lamento de novo pelo celular, senhora Beacol. Obrigada. E obrigada por trazer o Art de volta. Nunca poderei retribuir a gentileza de vocês. Não se preocupe, senhora Beacol. Meu pai dizia que a chuva não cai em um único telhado. Estamos aqui pra ajudar. Missão concluída, o filho perdido. Porque o Harlow está atrás deles. Mandarei notícias assim que descobrir alguma coisa. Beleza. Estamos de nível 31. Deixa eu já vender o que eu tenho de extra aqui. Para não ficar com peso. Porque tem um limite de coisas que você pode carregar. Como posso ajudar? O que o senhor tem para vender? Como posso te ajudar hoje? Esses itens eu já tenho, eu quero... Caramba, eu tenho isso tudo para vender? Que bom. Esse aqui não por enquanto. Só os que tem vermelho para baixo é que eu vou vender. Eu tenho que comprar só uma vassoura que eu quero, são 5 mil. Bora, vende. Estou ficando rico. Depois eu vou ver o que dá para usar e o que eu posso vender. Agora eu vou ver desses itens aqui, quais os que eu posso utilizar. E os que eu não puder eu já vendo para ele também. Por isso que eu estava dizendo que eu estava com um negócio lotado. Vamos lá, em equipamento. Tomara que venha alguma coisa interessante, né? Não, eu perco. Ganho e perco, ganho e perco, não importa. Se eu perco a defesa, é ruim para mim. Esse só tem esse mesmo. Aqui também só tem esse. Vamos ver do lado de cá. Ah, tem um aqui do lado. Vamos ver se eu... Eu ganho 3 de defesa, mas perco 6 de ataque. Não compensa. Não vale a pena não. Foi esse que eu vi, não foi? Não. E... Beleza. Vamos vender o resto para o cara. Ficar milionário no jogo. Toma aí. Olá, senhor Sammy. Como posso ajudar? O que o senhor tem para vender? Comprou uns negócios meus aí, Sammy. Como posso te ajudar hoje? Comprando. Obrigado. É bem que eu podia ir lá no cara das vassouras e comprar uma melhor, né? Obrigado. Vamos ver se tem uma missão secundária dando mole. Aqui. É, missão secundária é bom fazer porque você ganha item, ganha XP, pode vender os itens. Resolvem, colega. Revele-o. Parece que esse lugar saiu de um livro de história. Ah, aguenta firme, Alexandra. Opa, tem um bãozinho ali, hein? É, aguenta firme, Alexandra. Já estou chegando aí para dar um help. Segura só mais um pouquinho aí. Outro item não identificado, ali não tem nada, não. Tá bom. Vamos falar com a Alexandra. Está tudo bem? Se o vilarejo te enviou para falar comigo sobre, sobre... Eu sei o que devo fazer. Não é todo dia que uma menina tem que sacrificar o próprio trasgo. Deveu deixar eu me preparar. Como assim, seu próprio trasgo? Não acredito, não. Eu achei que você tinha vindo por causa disso. Desculpe. Ah, acho que a gente se esquece dos modos quando passa muito tempo com trasgos. Sou a Alexandra. Não quis ser grossa com você. Com um bando do Reinrock perambulando... Como é que ela tem um trasgo de estimação? Mas meu plano deu errado. Eu pedi desculpa quando ele quase destruiu metade do vilarejo ontem. Ele só precisa de mais tempo. Mas todos quer que ele suma. Acham que é loucura treinar um trasgo. Até mesmo impossível. Ou se ele destruir o vilarejo. Só com muita coragem tentaria isso. Eu admito. Muito obrigada mesmo por dizer isso. Queria que os outros pensassem assim. Mas acho que entendo porque todos estão preocupados. Porque eu fui pensar que poderia treiná-lo. Eu devia ter aprendido com Barnabás, o amalucado. Mas ele é meu... Barnabás, o amalucado. O problema. Para ser sincera, eu tenho medo de não conseguir cuidar dele. Ele é mais forte do que qualquer trasgo que já vi. Eu queria conhecer alguém que pudesse fazer isso. Vamos lá. Eu não gosto dessa possibilidade, mas vou pensar no caso. Ah, não. Eu não quis sugerir que você fizesse isso. Na verdade, é melhor você evitar a área ao sudoeste daqui. Pelo menos até eu criar coragem para fazer o que deve ser feito. Controle de trasgos. Vá até a toca do trasgo. Vai ser bom esse aqui, hein? Um trasgo a solta perto de um vilarejo? Pode ser um problemão. Vamos lá. Eu já fui na toca de trasgo ali. Imagino que seja o amigo da Alexandra. Caramba. Vou usar tudo aqui. Ainda assim vai ser difícil de detonar o cara. Com o frango. Caramba, esse daí foi muito rápido e não deu para prever não. Vamos lá, defendi, mandei outro. Ah, mas eu fiz o rolamento. Caraca. Caramba. 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 Ah, sinistra aí, amigo. Ah, não deu jeito não, amigo. Tem uns negócios interessantes aqui. Notas de progresso. Plano de não sei mais quem. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.